Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade doutrinária da nossa casa de oração Bezerra de Menezes. Hoje nós temos a presença do nosso querido Felipe, que vai estar conosco daqui a pouco, mas antes nós vamos fazer a nossa prece para criar uma egrégora de paz, de harmonia e a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho com muita harmonia. Fechamos os olhos se possível, aqui até nos nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, de todos os momentos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesse trabalho, ainda que virtual, mas podemos sentir a presença amorosa nos amigos queridos da nossa família Coben, a presença da espiritualidade que nos sustenta nesse trabalho. Abençoa de uma forma especial o nosso companheiro Felipe, que hoje trará os teus conhecimentos, compartilhando conosco, para que possamos sair daqui bem mais fortalecidos do que quando aqui adentramos. E assim, com a tua presença, Mestre, com a presença da equipe espiritual, pedimos a permissão para iniciar o trabalho da noite de hoje, dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos seus ofícios, assim como nós perdoamos aos que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E agora a gente vai chamar o nosso querido Felipe. Vem, Felipe, para cá. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, Felipe, para esse trabalho aqui conosco. Hoje o Felipe está com o tema Mediunidade, Obsessão e Mistificações. Um tema muito interessante para todos nós, e principalmente para os médios, para que possam rever as suas práticas. Então, Felipe, você tem aí o tempo para fazer o trabalho. O microfone, a bancada da Coben é toda a sua. E bom trabalho para todos nós. Muito obrigado, Massinha. Com a vontade. Obrigado, meu amor. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que honra estar aqui com vocês, nesse canal, no Cobenplay. E essa temática é muito interessante, digamos, de reflexão, para todos nós, estudiosos da doutrina, sejamos iniciantes ou não. Falar sobre mediunidade, obsessão e mistificação. Peguei como livro-base, muito livro dos médios, algumas obras de Vivaldo, livro dos Espíritos, o Pentateuco Espírita, por assim dizer. E para nós iniciarmos, eu trago aqui uma passagem que consta em Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não despreze os dons que há em ti. Não desprezemos os dons que Deus nos deu. Porque muitas vezes, quando nós falamos em mediunidade, como nós iremos adiante, as pessoas podem ver como os dons, alguns não. Mas, é um sentido que nós temos, é um dos nossos sentidos, está intrínseco, é do ser humano. Então, não desprezemos, não desprezemos todos os dons que Deus nos deu. Agradeçamos, sejamos gratos. Como disse Paulo, a tudo dá graças. E para nós falarmos sobre mediunidade, primeiro, é importante nós conceituarmos o que é mediunidade. Mediunidade vem do latim médio, meio, intermediário. É uma faculdade que a quase totalidade das pessoas possuem, umas mais, outras menos, de sentirem influência ou ensejarem a comunicação dos Espíritos. raros são os que não possuem rudimentos de mediunidade. Em alguns, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinada, educada. Em outros, ela permanece latente, podendo manifestar-se, episódica e eventualmente. Esse conceito foi retirado de instrução prática sobre as manifestações espíritas, que é o segundo livro da Codicação Espírita, publicado em junho de 58, publicado pela FEB. E tão raros são aqueles que não possuem os mínimos traços rudimentares de mediunidade. Porque, como nós veremos adiante, todos nós somos médios. Uns em maior, outros em menor grau. Como diz aqui, em algumas pessoas, tem uma ostensiva que necessita ser disciplinada. Em outros, vai permanecer apenas em estado latente. Por isso que nós dizemos que todos nós somos, podendo vir a manifestar-se de forma ostensiva ou não. E em um livro dos médios, no vocabulário espírita, nós vamos encontrar o significado de mediunidade, ou sinônimo de mediunidade, como sendo uma faculdade dos médios. E, quanto ao médio, o livro dos médios vai nos explicar que médio é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. De igual forma, em obras póstumas, vai nos trazer a definição que médio são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Então, quando nós entendemos o conceito, quando nós compreendemos, nós percebemos que há algo do nosso cotidiano. Só que a gente costuma amplificar isso. E, muitas vezes, vemos o médio como algo que colocamos de forma diferente. Porque manifesta-se de forma ostensiva. Há de chegar um dia que nós todos conseguiremos desenvolver essa mediunidade. E aí as pessoas perguntam, Felipe, você fala que todos nós somos médios? Que todos nós vamos desenvolver? Então, o que é um médio? E aí nós recorremos também ao livro dos espíritos, Lá na segunda parte, quando o Heráisto, o Espírito, vai nos dizer o que é o médio. É um ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que com estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por consequente, sem médio, não há comunicação tangíveis, não há comunicações mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Porque o Espiritismo, ele foi codificado através dos médios. Quando, naquelas pessoas que se desenvolvem de forma ostensiva, que precisa ser educada, que precisa ser desenvolvida, de uma forma mais a servir de intermédio, ela vai conseguir trazer muitas elucidações e vai conseguir também fazer com que nós pratiquemos a caridade, pratiquemos a consolação com nossos irmãos desencarnados. Como Heratio nos diz, vamos conseguir fazer com que haja essa união dos Espíritos desencarnados para conseguir comunicar-se facilmente com os encarnados. Sem os médios, que servem de intermediário, nós não conseguiremos ter essas comunicações tangíveis, sejam elas escritas, pela psicografia, por exemplo, sejam elas físicas, sejam elas de quaisquer naturezas. E aí também, vocês podem perguntar, Felipe, você comentou que todos nós somos médios? Sim, aí nós vamos para o livro dos médios, lá no capítulo 14, no 859, quando Kardec diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é por este fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode por dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todos nós possuímos, em um grau, qualquer que seja, essa média unidade. E, às vezes, as pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender. E, ao invés de buscar o estudo, começam a fazer relações, começam a fazer conjecturas. E o Espiritismo veio justamente nos servir de instrumento para podermos nos instruir e servir de norte, para melhor educarmos e trabalharmos com a média unidade, para que aqueles que desenvolvam de modo ostensivo possam assim desenvolvê-la segundo os princípios cristãos, e para aqueles que, mesmo que não desenvolvam de maneira ostensiva, possam ter a compreensão. Porque, já que nós, todos nós somos, nós temos que ter o entendimento. Nós temos que ter a compreensão. E, como nós veremos adiante, para que não sejamos falsetes, ou não sejamos marionetes, na mão de alguns Espíritos desencarnados que ainda vivem na ignorância, ou até mesmo de Espíritos encarnados iguais a nós, que se valem da ignorância para poder influenciar e levar-nos para caminhos equivocados. E tal a média unidade que, muitas vezes, as pessoas querem colocar como algo diferente, e ver o médium como alguém, ora, esquisito, ou como alguém diferente, anormal, não podem mais ter essa visão. Recordo-me que, em algumas situações, principalmente, há algum tempo atrás, quando você dizia que alguém era médium, as pessoas, você é médium? Você vê? Você ouve Espírito? Tem algum aqui? Estão falando alguma coisa? Você vê? Ou então, quando você falava que estava indo nas mediúnicas do centro, que eram reuniões de instrução, que eram reuniões de orientação, as pessoas achavam que você estava ali muito mais pelo fenômeno. Passou-se a época dos fenômenos, estamos agora na época da educação, da orientação, da instrução, do estudo. Então, as pessoas não devem mais buscar o espiritismo apenas pela fenomenologia, mesmo que ela faça parte. Mas não deve ser o seu fim. E aí busca-se, muitas vezes, os médiums, achando que eles vão utilizar a mediunidade para fins exclusos, e não se podem valer desse dom que Deus nos deu. Utiliza o dom porque, nesse momento, talvez falte um vocábulo mais apropriado, mas utilizando a própria palavra que Paulo, em primeiro Timóteo, lá atrás nos disse. E utiliza-se dessa faculdade que Deus nos deu para poder, até mesmo, mover interesses e utilizar do seu interesse egóico para poder manipular. E aí nós vamos adiante quando nós pegamos os estudos sobre os médiums, que foi publicado na Revista Espírita de 1859, quando Kardec afirma que todo mundo é mais ou menos médium, mas convencionou-se a dar esse nome àqueles nos quais as manifestações são patentes e, por assim dizer, facultativas. Então nós compreendemos que, desde lá atrás, passou-se a ver os médiums, não mais a mediunidade, melhor dizendo, passou-se a ver mediunidade não mais com todas as pessoas, mas passou-se a chamar médium apenas aquelas nas quais a mediunidade era latente. Se a mediunidade está em todos nós, se todos nós possuímos, somos médiums, perdão, se todos nós somos médiums em maior ou menor grau, por que, então, quando uns dizem sou médium, nós o vemos com um olhar diferente? aí você fala, não sinto, você sente? Tem alguém aqui? O que está dizendo? E por que não tratar de forma natural? E se convencionou apenas a dar esse nome de médium àquilo em que as faculdades são mais latentes. Pensamos, reflexionemos, Kardec nos ensina que quem está apto para receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, médium, qualquer que seja o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos insólitos fenômenos. ou seja, desde uma simples influência que a gente pode nem perceber até a produção dos fenômenos físicos. Tudo isso que as pessoas podem receber ou transmitir as comunicações é ser médium. Agora, o seu uso ordinário quando a pessoa utiliza isso tem uma acepção mais estrita e se diz geralmente de pessoas dotadas de um poder mediúnico muito maior. Seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela palavra ou pela escrita. Daí veio a necessidade de fazermos as reuniões e os estudos para melhor orientarmos e para melhor consolarmos os nossos irmãos desencarnados. E às vezes as pessoas quando não querem ou quando dizem assim não, a mediunidade não quero ter isso posso tirá-la do meu organismo? Nós também entendemos, nós achamos essa resposta no espiritismo. Lá na revista Espírita de 64 quando Kardec nos disse que a mediunidade é uma faculdade que se prende ao organismo mais ou menos desenvolvido segundo os indivíduos, mas que pode ser dado ao mais indigno como ao mais digno. Então, ela é dada independente da moralidade do indivíduo. Nós vamos encontrar tanto naquele indivíduo que possui a mais alta moralidade quanto àquele que não possui ela tão desenvolvida. a mediunidade é inerente ao organismo, é inerente ao ser humano. Aí, as pessoas acham que é um privilégio, as pessoas acham que somente os mais dignos a possuem. Que Deus seria esse? Ele nos vê de forma igualitária e proporciona a todos as chances do aprendizado e do crescimento. Devemos, por isso mesmo, aproveitar as oportunidades que nos são dadas àqueles que são médiuns, aproveitar para desenvolvermos a mediunidade, seja qual for a sua matiz, de uma maneira respeitosa, de uma maneira responsável, de uma maneira amorosa. Nos instruindo, buscando exercê-la de uma forma que não fira os interesses do próximo e nem ao nosso. Não nos entregando a interesses mesquinhos, egoicos e orgulhosos. Ela é inerente ao nosso organismo. Aí, as pessoas falam não quero ou tirá-la de mim, não tem coisa. Existem meios de nós desenvolvermos, de nós empregarmos, mas temos que buscar a orientação. e aí, muitas vezes, quando nós, eu recordo, quando ia para o centro, que estava num estudo desenvolvido na mediunidade, e comentava isso com as pessoas, aí diziam assim, não, eu não, não ia querer isso para mim, porque ao invés de procurar conhecer o que nós temos medo do que ignoramos, porque a partir do momento que nós passamos a conhecer, o desconhecido passa num, mas nos temer tanto. Aí eu falo, mas você conhece? Ah, mas eu tenho medo dos espíritos, eu tenho medo disso, mas você conhece? Você já estudou? Você já procurou ver? ou então dizem, como muitas vezes, o próprio Divaldo já dizia, só querem da mediunidade aquela parte da bonificação, de ver os espíritos de luz, e se é uma faculdade que se prende ao nosso organismo, ela também está suscetível a nossa moralidade e a como nós estamos. Nós emanamos e atraímos de acordo com nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, como eu tenho agido, qual o sentimento que eu tenho emanado, o que eu tenho pensado, e isso vai direcionar a minha mediunidade. E aí, quando nós vamos para Herculano Pires, na tradução que ele faz do livro dos médios, ele vai dizer que a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outro, ninguém pode alegar que não a possui, pois todos nós temos pressentimentos, intuições, percepções extrassociais, sonhos, remunitores e assim por diante. Como as demais faculdades, Deus a distribui segundo as necessidades evolutivas de cada um. Então, todos nós temos. Mesmo aquelas pessoas que não a desenvolvam de forma ostensiva, já devem ter tido, por exemplo, um sonho que aconteceu, já pode ter tido, por exemplo, um pressentimento, uma intuição. E aí, por que então temer e por que não estudar e conhecer? Porque se nós temos essa troca constante com o mundo dos Espíritos, se eles vivem conosco de forma tão intercruzada, é necessário o conhecimento, é necessário o estudo, não é porque eu não vejo de forma ostensiva, não é porque eu não ouço de forma ostensiva que isso não ocorre, que isso não acontece. assim. Tanto é que na pergunta 459, Kardec questiona os Espíritos, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles respondem muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, ou seja, que geralmente, que habitualmente, são eles que vos dirigem, de que forma, ou influenciando, ou sugestionando. Essa troca acontece o tempo todo, o pensamento não encontra barreiras, o sentimento não encontra barreiras. Então, estava no dos médios que seria errado pensar que é necessário ser médio para atrair os seres do mundo invisível. eles povoam o espaço e estão constantemente ao nosso redor, nos acompanhando, nos observando, procurando ou evitando conforme os atraímos ou repelimos. Vamos atrair ou repelir de acordo com aquilo que nós emanamos, o sentimento, as nossas intenções, a influência é permanente. e o que não se preocupam com o espírito nem mesmo creem na sua existência serão expostos a ela como os outros. Está lá, nos livros médios, acreditemos ou não, estudemos ou não essa influência permanente. Essa troca é constante. mas, já que nós temos o meio, a forma, os mecanismos de estudar, que é o espiritismo, por que então não conhecer? Dizem que Chico Xavier tinha uma mediunidade tão ostensiva que muitas vezes ele confundia. O próprio Divaldo Franco narra, que chegou a tal ponto, quando ele trabalhava na repartição pública, que ele se levantava para atender espíritos desencarnados, achando que estavam encarnados, que ele combinou com um colega de trabalho, para quando alguém chegasse, a pessoa dizia, ele olhava para a pessoa para saber se era um encarnado ou não. Então, essa troca acontece. Então, o livro dos médios nos esclarece, lá no capítulo 15, que recebemos a inspiração dos espíritos, que nos influenciam para o bem ou para o mal. E isso se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Por isso que os espíritos na 459 nos dizem que influenciam em nossa vida muito mais do que imaginamos. E essas influências podem ser tanto positivas, pelos espíritos superiores, propensos ao bem, ou de forma negativa, pelos espíritos inferiores, pelos espíritos ignorantes do bem. Vai depender do que? Da forma, daquilo que nós emanamos. E quando a influência, ela é negativa, ela pode ocorrer de forma natural, que se dá com os espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual, ela age sobre o encarnado sem a intenção de prejudicá-lo. Ele não sabe da sua real situação. Eles apenas influenciam negativamente de forma natural por ignorância. Ou pode ocorrer a influência negativa de forma intencional, que é a obsessão, que são os espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre outro espírito, seja ele encarnado ou não, querendo prejudicá-lo de alguma forma. E aí, Allan Kardec, lá no Que é o Espiritismo, no item 36, vai dizer que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, independe da mediunidade e se encontra de todos os graus em grande número de pessoas que nem ouviram falar de Espiritismo, ela vai ocorrer. Acreditamos no Espiritismo ou não? Queiramos acreditar, estudar, vai acontecer. Como é que nós evitamos? Através do estudo, da prática do bem, da prática do amor, da vigilância, da oração. Então, a obsessão, nós vamos consultar na revista Espírita de 65, quando Allan Kardec narra um caso grave de obsessão de uma jovem chamada Marmande, uma comuna francesa explicou da seguinte forma, se me perguntassem por que Deus permite que espíritos maus saciem sua raiva nos inocentes, diremos que não há sofrimento imerecido. E aquele que hoje é inocente e sofre, por certo, ainda tem alguma dívida a pagar. Esses espíritos maus servem, neste caso, de instrumento à expiação. Além disso, sua malevolência é uma provação para a paciência, a resignação e a caridade. Por quê? Como consta na Gênesia no capítulo 14, os espíritos maus ainda abundam em volta da Terra pelo próprio momento que nós estamos, um mundo de provas e expiações. Então, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes, a ação malfazeja ainda faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem, pois, ser considerada uma prova e ou expiação que aceita como tal. Então, a obsessão pela sua definição, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo e apresenta características muito diversas, sendo desde a simples influência moral, sem sinais exteriores persecutíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a influência espiritual, ela vai ser qualificada como obsessão quando se observa uma perturbação constante. Se ela é apenas verificada de forma esporádica, não é caracterizada como obsessão. E somente os espíritos maus e imperfeitos provocam obsessões, interferindo na vontade do indivíduo, fazendo com que ele tenha ações contrárias ao seu desejo natural. Um caso que ficou conhecido de obsessão se deu até com Bezerra de Menezes, um de seus filhos quando ele era encarnado, sofreu uma obsessão tão grave que chegou ao ponto de ser internado. E ele foi doutrinando o obsessor a tal ponto que em um momento conseguiu vencer pelo amor o obsessor e o obsessor disse a Bezerra de Menezes que já estava vivendo uma simbiose tamanha com o seu filho, mas que o amor de Bezerra o convenceu da necessidade de seguir o seu caminho para o bem e ele iria se afastar do filho de Bezerra. Mas esse afastamento iria causar grande abalo ao organismo físico de seu filho e ele viria a desencarnar. Então seria necessário que Bezerra fosse se despedir de seu filho porque ali seguiu seu filho. O obsessor se afastou porque iria seguir o caminho do bem. Bezerra foi e se despediu de seu filho o tempo depois seu filho desencarnou. Porque a obsessão é uma influência constante do mal. Do espírito que passa a influenciar um encarnado ou um desencarnado querendo que ele não tenha mais a sua vontade que interferir. Não vamos falar aqui da auto-obsessão. Apenas disso. Não somente os médios sofrem, claro, mas todos nós estamos suscetíveis de sofrer essa obsessão. então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos com os nossos sentimentos com aquilo que emanamos nós temos que ter essa vontade de fazer o bem muitas vezes as pessoas não tem esse cuidado aquele aquela sugestão aquele conselho nosso irmão maior Jesus quando dizia orai e vigiai orai para termos essa conexão com o alto o tempo todo para que estejamos em sintonia com nossos anjos guardiões nossos espíritos protetores como queremos chamar e vigiai vigiai os nossos atos por isso que quando Jesus curava ele dizia vá e não peque mais vá e não peque mais ou seja vá mas não volte a errar vá mas vigia os seus atos o que eu tenho dito como eu tenho agido como eu tenho pensado essas influências que acontecem o tempo todo e quando eu digo espírito seja ele encarnado seja ele desencarnado porque também existem obsessões de encarnado para encarnado espírito nasceu conceito lato senso quantas reuniões mediúnicas nós já participamos atendendo casos de desobsessão não é mais Deus não é injusto em permitir mas os espíritos nos esclarecem pelo próprio poder vibracional de nosso planeta pelas próprias imperfeições que nós somos um pequeno exemplo estamos no trânsito gosto muito de exemplos de trânsito tomamos uma fechada no trânsito normalmente ou geralmente nós proferimos palavra quando não queremos descontar e ficamos com aquele pensamento remoendo em nossa cabeça e em nosso coração desejando mal aquela pessoa que por algum motivo nos fechou e ficamos remoendo aquela mágoa aquela raiva está lá na frente eu te pego ou então quando alguém pratica algum ato contra nós seja uma traição seja coisa simples tem uma passagem do evangelho que diz aproveite enquanto estás no caminho para se reconciliar não espere para que ele entregue ao carrasco para não te levar ao juiz no capítulo 10 do evangelho aproveite enquanto está no caminho para o seu irmão para se reconciliar sejamos misericordiosos bem-aventurados os mansos e pacíficos bem-aventurados que têm misericórdia os misericordiosos aproveitemos perdoai perdoai porque guarda mágoas muitas vezes as obsessões acontecem porque não conseguimos perdoar porque não conseguimos como dizemos deixar para lá mas não é aquele perdão da boca para fora mas é aquele perdão sincero do coração e somente dizendo é através do perdão que vamos conseguir suplantar superar as mazelas e os males que algum dia sofrermos seja o perdão do próximo seja o alto perdão porque a obsessão é sempre de um espírito ignorante para o outro porque até mesmo os espíritos ditos maus não são maus são apenas ignorantes do potencial do bem que eles têm a fazer eles ignoram o amor que eles têm a dar são os nossos irmãos e não nossos inimigos por isso que na revista espírita está lá que eles é um chamamento para praticarmos a caridade porque toda ação boa de bons espíritos não é obsessão mas somente de nossos irmãos e às vezes essa influência dos nossos irmãos da obsessão ou até mesmo de nossos irmãos sobre nós pode causar em alguns médios a mistificação alguns médios não se valendo ou porque a sua mediunidade se afastou um pouco ou porque naquele momento não eclodiu ou porque não manifestou começam a inventar aí nós vamos lá em Hermínio de Miranda ele passa sei lá em diversidade dos carismas certamente ocorrem manifestações de animismo puro ou seja comunicações e fenômenos produzidos pelo espírito do próprio médium sem nenhum componente espiritual estranho sem a participação de outro espírito encarnado ou não nem isso porém constitui motivo para a condenação sumária ao médium e sim objeto de análise e exame competente e serena com a finalidade de apurar o sentido do fenômeno seu porquê suas causas e consequências não é porque não aconteceu um fenômeno médium único em uma sessão médium única numa reunião médium única ou porque aconteceu sua influência de um espírito desencarnado que não houve uma comunicação só que quando um médium qualquer passa a ver do seu animismo ele deve impor-se a regras disciplinares como está lá com o Raul Teixeira nos esclarecendo pelo Espírito Camilo seja mais o meio mais sério da doutrina seja por meio dos maiores cuidados de estudar-se porque muitas vezes diferentemente do que ocorre no animismo porque o animismo só para poder compreender um pouco são todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor a atividade extracorpórea com a distância do organismo humano ou especialmente todos os fenômenos médium únicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vive e exerce além dos limites físicos do corpo Alexander Arkadzakov que diz animismo e espiritismo animismo é quando não há uma manifestação do espírito desencarnado mas a manifestação do próprio espírito porque Kardec nos diz lá na 223 do livro dos médiums ele pergunta assim as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito do médium os espíritos dizem que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro se goza de certo grau de liberdade ele recobra suas qualidades de espírito tem desaprova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita sem que ache mais porque ficais sabendo entre os espíritos que invocais alguns estão encarnados na terra eles então vos falam como espíritos e não como homem porque não se havia de dar palavras como médium então as reuniões mediúnicas podem haver comunicações tanto de espíritos desencarnados como de espíritos encarnados só que quando a comunicação é do próprio espírito do médium ou aliás do próprio médium se dá um indivíduo só que quando não ocorre nenhum tipo de comunicação nem anímica e nem de nenhum outro espírito às vezes o médium ele falseia uma comunicação Raul Teixeira nos desafios da mediunidade diz assim que mistificação do médium é quando o encarnado simula uma comunicação e teatraliza a fim de tirar proveito determinado ou proveitos variados com isso é algo lamentável pela demonstração de desespeito pela profanação pela usurpação de nomes às vezes muito respeitáveis e ele ainda diz que ainda pode ocorrer a mistificação do desencarnado quando embora o médium esteja filtrando devidamente a mensagem o comunicante desencarnado blefa quase sempre fazendo-se passar por quem não é ou fazendo falsas revelações ou falseia das instruções igualmente com objetivos exclusos então nós temos a mistificação do próprio médium que falseia uma comunicação e a mistificação do espírito desencarnado que diz faz uma mensagem transmite uma mensagem dizendo que é um outro espírito daí por que Allan Kardec diz espíritas instruí-vos para podermos compreender estudar e dar uma outra orientação estudai as mensagens que recebeis porque mais vale negar noventa e nove verdades a aceitar uma mentira então estudai as mensagens que recebeis pelo seu conteúdo moral pelo seu teor moral para não cair em mistificações é quando nós vamos para médios e mediunidade lá de Divaldo Franco psicografado por Viena de Carvalho ele faz um alerta por deveras importante quando ele fala que embora os cuidados com o exercício da mediunidade exigem nenhum sensitivo está isento de ser veículo de burla e de mistificação que pode ter portanto várias procedências dos espíritos que se comunicam denunciando a sua inferioridade demonstrando falhas de um comportamento do médium medianeiro quem seja ou a farsa involuntariamente quando o próprio espírito do médium não logra ser um fiel intérprete da mensagem ou se encontrar em aturdimento com estafa desgaste e desjustamento emocional inconscientemente em razão da liberação dos arquivos da memória e por fim quando sentindo sem a presença dos comunicantes e sem valor moral para explicar a ocorrência apela para mistificação consciente e feliz derrapando um grafame moral significativo os médios que muitas vezes não se preservam dos abusos enviando os alerta não exorbitem das energias que lhe permitem a sua faculdade com a semelhança de qualquer outro sofre as alternâncias do cansaço e do abuso da boa da sua mal utilização então a boa prática mediúnica nos impõe condições éticas e morais e às vezes a pessoa ou o médio querendo utilizar da mediunidade para fins escusos acaba se valendo desse mecanismo para qualquer outra afinidade para qualquer outra qualquer outro objetivo e aí Viana nos diz que a venda por ainda mediunidade não se dá exclusivamente mediante a moeda de contato mas também por meio dos presentes de alto valor da bajulação chula do destaque vão o que se busca distinguir os médios exaltando-lhes o orgulho e a vaidade Elstere retocava a recomendação de Jesus quanto ao dar de graça o que de graça se recebe valorizando-se o conteúdo da concessão superior orrando-a com carinho e respeito em razão da procedência como do seu destino a mistificação mediúnica de qualquer natureza tem muito a ver com o caráter moral do médio que consciente ou não é responsável pelas ocorrências normais e paranormais de sua existência devemos ter muito cuidado com a nossa conduta ética moral enquanto os médios com o que cultivamos com o que cativamos com o que fazemos a mediunidade é para ser exercida com responsabilidade e pureza de sentimento não se lhe permitindo macular com as enganosas paixões inferiores da condição humana das criaturas mesmo que exija renúncia quando para cá viemos sabíamos das nossas condições e se vinhamos para cá para exercê-la que o façamos com amor pois como disse o espírito Joana de Anjos no livro A mediunidade colocada a serviço do bem com Jesus enxuga as lágrimas da saudade diminui as dores equaciona a enfermidade dirime complexas dúvidas sustenta a fé conduzindo a caridade luminosa e libertador A mediunidade é uma porta-viva para vivermos em comunhão com Deus com Jesus praticando o amor e a caridade e para podermos encerrar eu leio para vocês uma pequena poesia que é do espírito Casimiro Cunha retirado do livro Cartas do Evangelho em que ele escreve Carta aos Médiuns psicografada por Chico Xavier e ele diz assim irmãos se a mediunidade faz parte de tua ação procura nos evangelhos a senda de redenção sei que choras sei que lutas sei que padeces porém teu serviço na verdade é o santo esforço do bem faculdades numerosas não representam a luz bom média é todo aquele que anda sempre com Jesus humildade tolerância amor e compreensão devem ser toda a ciência de tua demonstração foge sempre do elogio de espíritos desplicentes do quadro de teus amigos prefere os mais exigentes um médio por suscetível pode às vezes se perder ser forte toda opinião tem sua razão de ser não ouvides no caminho que acima das devoções deve estar o cumprimento de tuas obrigações trabalha não comercies com as coisas santas de Deus teus esforços são sagrados no abrigo e no pão dos teus sobre o anseio das pessoas coloque os princípios santos caridade esclarecida é vida nos muitos pratos muita gente te procura sobre impressões sigulares não te perturbe o egoísmo dos casos particulares na escola da dor terrestre cada qual tem sua cruz não podes modificar a ordenação de Jesus não provoque o invisível em qualquer mediunidade não se pode prescindir de toda a espontaneidade não guardes a pretensão de seres maior que alguém Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem cada médium tem seu campo determinado de ação multiplica os bens divinos guardados na tua mão publicidade não tenhas desejos e ânsias fatais a vaidade por vezes vem da oita dos jornais pensa muito estuda muito qualquer provisão de luz aumenta o valor divino de tua ação com Jesus não te entregues no caminho a todos sem fisticismo ciência sem consciência é porta aberta de a mesma não desdenha o ambiente onde o teu campo produz nem a pequena aventura que te impressiona ou seduz se fores mistificado não te esqueça mesmo aí que tudo é lição do alheio que não se esquece de ti ora e vigiai e que Deus das luzes da perfeição aclare o teu pensamento e conforte o teu coração muito obrigado meus irmãos e minhas irmãs e que Jesus nos abençoe hoje e sempre muita paz tá sem áudio mas sim não tô lhe ouvindo desculpa desculpa maravilha 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 eu não esperava outra coisa né de você Felipe pra quem não sabe é trabalhador da nossa casa palestrante então show de bola e você trouxe aí informações muito importantes né para todos nós né não só para os médicos mas todos nós rever as nossas posturas também porque você falou todos nós somos médicos e quantos corações tem essa dúvida né tem essa faculdade mas tem medo de desenvolver né e diante também de tudo que nós estamos vivendo diante do nosso planeta quantas influências negativas nós não estamos recebendo e daí a importância do estudo e você citou vários livros né que a gente pode estar pesquisando então vamos gente rever essa palestra de Felipe vamos compartilhar né quantos corações podemos ajudar e vamos aceitar o convite para estudar essa é faculdade mediúnica que é algo assim muito importante tá bom e agora para finalizar o nosso trabalho da noite de hoje nós vamos agradecer a Jesus por esse banquete espiritual então vamos retomar a nossa posição inicial amado mestre Jesus querido amigo de todas as horas de todos os momentos só nos resta mesmo te agradecer Senhor por mais essa oportunidade de ouvir conteúdos tão importantes tão significativos para as nossas vidas para o nosso cotidiano abençoa sim os nossos propósitos as nossas intenções e que possamos mestre sairmos daqui hoje bem mais fortalecidos e assim mais uma vez agradecemos com a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu com o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal que assim seja a todos muita paz eita que bonito e a todos as nossas ofensas ora e aí o